Porque menos de uma hora depois da prisão do suspeito do homicídio no bairro Floresta, mais dois adolescentes foram detidos no conjunto sim pela suspeita de participação na mesma ação criminosa, né? Com eles, entorpecentes, munições, câmera de monitoramento e televisão também foram apreendidos, né Miguel? Você tem a informação? Boa tarde, por favor. Ei Nico, boa tarde pra você e para quem está em casa acompanhando a gente pelo Balanço Geral. Olha só, de acordo com o boletim de ocorrência, a polícia militar fazia a operação inquietação quando foi informada de que alguns suspeitos desse homicídio registrado ontem à tarde estavam escondidos em uma casa no conjunto sim. Portanto, as denúncias ainda revelaram que essas pessoas faziam o comércio de drogas e também utilizavam o sistema de vídeo monitoramento para vigiar a chegada da polícia. Os militares foram para o local indicado na denúncia, monitoraram o imóvel e viram os suspeitos na rua. Quando os jovens perceberam a presença da polícia, eles correram para dentro do imóvel. Foi preciso de a polícia arrombar a porta da casa para a realização dos trabalhos. O tenente da polícia militar, Rafael Lemos, participa conosco e fala desta ocorrência. Os militares do Tático Móvel recebem a informação que estaria ocorrendo o tráfico de drogas na Avenida Marta Gonçalves Reis. Os militares deslocaram para checar a veracidade da informação. Conseguiram abordar os indivíduos que tentaram evadir. Conseguiram abordar os dois menores. E ao verificar onde eles estavam, foram encontrados pinos de substância análoga à cocaína, pedras de craque, quantidade em dinheiro, balança de precisão e um sistema de vídeo monitoramento utilizado para monitorar a chegada da polícia militar. Os indivíduos já possuem alguns registros policiais, os dois menores. Pois é, Nico, no entanto, os dois menores de 17 anos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil por ato infracional, análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Todos os materiais apreendidos e citados pelo policial também foram entregues na Delegacia de Polícia Civil, Nico. E aí vamos aguardar os desdobramentos dessa investigação, né? Que no meio de uma investigação de homicídio, chega a ser uma questão também de drogas, né? Como que essas coisas estão correlacionadas, né? É impressionante. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação.